Você vai pensar no malho, só saber pensar no malho, porque não, quando deram acabar. E por que você tem que falar que vai acabar? Só sabe pensar no malho, carpecheiro pequeno, cabruxinho pequeno. Só sabe pensar no malho, Deus vai te castigar, ouviu, né? Deus vai te castigar. Não é ainda da mofa, sai daí, pá. Por que você tem que falar isso? Estamos aqui, naquela hora, a reinar, brincar. Só atenção, seu cabruxinho pequeno, vão te castigar. Supa, samba, pito, beba água, já faz uma sorte. Um anjo vai ter que dizer que vai te falar de tu, é malado. Só sabe falar mal, pensar o mal, porque não vai fazer uma coisa, é malé. O malho vai acabar, vai acabar então por quê? Faz isso, faz errado, nunca mais fala isso, faz errado. Faz errado, pede desculpa, vamos. Pede desculpa, a todos que estão aqui, vamos. Porque vocês não gostaram de falar isso. Então pede desculpa. Escreva aqui desculpa, vamos. Enrique, vem aqui. Enrique, vem aqui, você vem desculpa. Fala desculpa. Enrique, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu vou comentar comigo. Siga. Estou me sentado. Estou confusado, senhor. A ver, Riga, agora foi rio, tá vendo? Enrique foi rio. Enrique falou mal, foi rio. Cabrinho pequeno. Le fala, consolado. Aí o consul lhe falou, não vai acabar, mano. Não vai acabar. Fala você, não vai acabar como? Vamos agora fazer o bem. Fizemos doações. Quem viu no leve do Aldas, doamos, ajudamos a conseguir um terreno, doamos muitas coisas. Então aqui estamos a ajudar. Por que como uma pessoa não pode se tirar um dia até se comprar uma luz de sobra? É malo, não é. Precisamos ajudar. Tchau.